O quilômetro 441 da BR-365, em Patos de Minas, onde ocorreu um lamentável acidente, uma carreta carregada de combustível, gasolina, saiu da pista por volta das 23 horas e 45 minutos, quase meia-noite da quinta-feira, de quinta para sexta, dia 12 para dia 13 de dezembro de 2024, e em razão da saída de pista e de ser uma carreta que estava transportando combustível, material inflamável, acabou pegando fogo. O incêndio durou algumas horas, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para controlar o incêndio, o incêndio foi controlado, mas a pista ficou interditada e está interditada até agora, estamos nas primeiras horas da manhã. É possível que essa interdição dure ainda por mais algumas horas, não há previsão, pode ser que acabe por volta das 7, das 8 horas, pode ser que não, pode ser que dure o dia inteiro, vai depender de como os bombeiros entenderem que há segurança no local. Eles estão esfriando o caminhão, a carga lá, o caminhão tombado, mesmo após o incêndio, porque o combustível não pegou fogo totalmente, o combustível pegou, o que pegou fogo ali foi a carreta, foi em volta da carreta, mas há o risco da explosão em razão da volatilidade dos gases. Então, ou seja, havendo gases no local, esses gases são altamente inflamáveis e o trânsito só vai ser liberado quando houver total tranquilidade, total segurança de que não há mais risco de explosão. Até lá, então, a gente recomenda que as pessoas que estiverem saindo de Patos de Minas com direção ao patrocínio peguem o trevo ali que vai para Santana de Patos até um determinado ponto onde eles conseguem virar para patrocínio e saem lá em patrocínio, quem está indo para Coromandel volta um pouquinho na 365, quem está indo para Guimarães volta na 365 e o mesmo percurso é sugerido para quem vai fazer o trajeto oposto, quem sai de patrocínio e vai em direção a Patos de Minas. No mais é isso, vamos manter atualizados e assim que a pista for liberada, quando for liberada, nós vamos falar para as senhoras e os senhores. Mas é isso, uma boa sexta-feira a todos!